No dia da consciência negra, é fundamental rever a história do Brasil e, principalmente, ver sobre a desigualdade racial no país. Neste episódio, resgata um trecho da entrevista com Laurentino Gomes, autor dos livros 1808, 1822, 1889 e Escravidão, na qual ele comenta exatamente esta necessidade de ler e ouvir mais sobre o século XIX, sobre o passado escravocrata do Brasil, para compreender o cenário da desigualdade atual. Bem, eu acho que para entender o Brasil de hoje, é muito importante estudar o século XIX, porque ali estão as três datas fundadoras do Estado Nacional Brasileiro. Também estava presente lá a desigualdade social, que tem como alicerce, tem como base a escravidão. O Brasil foi o maior território escravagista do mundo, recebeu quase 5 milhões de escravos. Quando a corte chegou ao Brasil, o território tinha cerca de 3 milhões de habitantes, 1 milhão era escravo. Laurentino também destacou o impacto disso no preconceito racial que existe atualmente no Brasil. O preconceito racial é uma coisa que está enfronhada, entranhada na nossa maneira de ser, e que se manifesta de forma muito sutil, que às vezes nós nem percebemos no dia a dia. Claro que tem coisas explícitas, como os nossos jogadores de futebol, que são xingados, abusados durante os jogos, nos estádios, mas existem comportamentos também que estão disfarçados na nossa maneira de ser e que mostram como nós somos preconceituosos. A maneira como a gente, os brasileiros de uma certa classe social, de pele clara, se julgam às vezes mais superiores aos demais. Existe uma maneira de nos tratar, a maneira como a polícia abusa dos nossos jovens negros e mulatos na periferia das nossas cidades. Uma grande desproporção entre pessoas que conseguem os benefícios da lei e outras que são punidas pela lei com base na cor da pele. Então, acho que são heranças que a escravidão nos legou e com as quais nós lidamos muito mal. Então, acho que é fundamental estudar esse tema. Confira também no canal outros episódios no qual eu mostro os números da desigualdade racial no Brasil e também do período de escravidão do país.